Pessoal, vamos falar sobre uma falha no Struts que foi identificada agora e que é muito séria, a criticidade 9.8. Então, por favor, atualizem os seus Struts 2 por aí, hein? Essa notícia foi sugerida por HugoSDZ e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Struts é mais um framework muito usado no Java, uma linguagem muito usada. E descobriram uma falha que ia até a versão 2.5.29. Então, a recomendação é que você atualize para o Struts 2 versão 2.5.30. É a versão em que isso já está corrigido. E o curioso desse bug é que é um bug que já existiu no passado, já havia sido corrigido no passado. Era o CVE 2020-17530 com um problema que era chamado de OGNL Injection Bug. OGNL é Object Graph Navigation Language, que é uma forma de você criar navegação, criar página web através de expressões e coisa e tal. E havia um problema de double evaluation, avaliar duas vezes a mesma expressão. E isso causava a possibilidade de você fazer um ataque de execução de código remota, né? Então, isso havia sido corrigido lá atrás, só que o que aconteceu agora? Descobriram uma outra forma de explorar a mesma fragilidade. Então, embora isso já tinha sido corrigido anteriormente, não foi descorrigido, não é isso. É que descobriram mais uma maneira de contornar isso e conseguir executar, fazer essa execução de código remota, né? A gente não tem informação aqui exatamente de qual é essa forma que eles usaram para fazer esse tipo de ataque, né? Justamente porque, neste momento, é um exploit 0D, né? Está aí na rua. Se alguém quiser usar isso, consegue usar contra um monte de sistema. Então, eles não vão explicar aqui como é que você faz para explorar isso daí. Mas a gente pode ver o problema que aconteceu lá no passado, porque aquele problema lá do passado já foi corrigido, né? E, basicamente, o que ele explica aqui é isso daí. A OGNL tem alguns construtores como esse daqui, né? Que é uma tag, coisa e tal, que tem alguns atributos. E o que acontece aqui? Você tem um atributo name e aqui você coloca id igual a %name, ou seja, o conteúdo de name vai vir aqui no id, né? E se o usuário passar um valor do tipo name é igual... E repara que ele passou dentro do name, ele passou uma outra expressão. Então, na hora de calcular isso daqui, o OGNL estava executando as duas coisas. Estava executando primeiro isso daqui e depois isso daqui e chegando ao valor do 4. E com isso, permitia você fazer ataques nisso daqui, né? Ou seja, tendo esse tipo de construção, você conseguiu. O fato dele avaliar, continuar avaliando, avaliar duas vezes a construção, permitia que você incluísse, fizesse ataques a essa página, né? E daí ele mostra alguns ataques aqui, é lógico, né? Quando a gente vai ver aqui, é muito mais complexo do que simplesmente 2 mais 2 igual a 4. Isso aqui é só pra dizer que o que é executar duas vezes, né? Se você botou name igual a isso daqui, deveria ser input igual... O output deveria ser id igual a isso daqui. Não é. É 4. Ele avaliou também essa expressão aqui na hora de colocar a coisa. E aqui tem alguns exploits que ele mostra como é que é a coisa. Mas basicamente tudo consiste nisso daí. O fato dele fazer a avaliação duas vezes, permite que um código seja interpretado de forma correta. É um caso clássico de injeção, né? Os ataques de injeção funcionam todos dessa forma. Você manda um código, quando aquele código é compilado ou é montado em um comando internamente do sistema, permite um ataque a um outro sistema ou a alguma outra entidade. Então aqui é o que acontece nesse caso. Esse bug já foi corrigido. Esse ataque aqui não funciona mais. Esse aqui é o de 2020. Agora, descobriram uma outra forma de fazer isso também. Mesmo com a correção que foi feita em 2020, o que aconteceu agora foi que descobriram uma outra forma de fazer esse mesmo ataque. Então a recomendação é imediatamente pra você que é desenvolvedor atualizar o struts para uma versão mais nova. E também, no seu sistema, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Usar coisas como eval é uma coisa muito delicada. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de função, porque isso pode ser usado por atacantes. Eval é a função em Java, em JavaScript, Então em outras linguagens tem também é justamente quando você pega uma expressão e executa aquela expressão que você recebe uma variável. Isso pode ser usado em um sem número de maneiras indevidas pra fazer ataque. Toda vez que você usar uma função do tipo eval, ou execute, ou system, que vai pegar aquele código e vai rodar em algum lugar, você tem que tomar muito cuidado pra garantir que aquele código não tem nenhuma expressão ruim ali, só tem caracteres aceitos, não tem grandes problemas naquilo ali. Qualquer falha nisso pode gerar problemas para o seu sistema. A gente fala muito sobre isso. O SQL Injection, por exemplo, é muito comum. É um tipo de Injection muito comum. Todo mundo já conhece, já sabe como resolve. Você tem que usar queries com parâmetros sempre pra evitar o problema. Mas além disso, é o que eu falo. É importante você fazer a validação dos dados de entrada sempre, em qualquer situação. Aqui vale a mesma coisa. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque eval pode gerar um ataque de injeção também, de Code Injection, no caso aqui de OGNL Injection. Injection é um tipo de ataque, tem vários subtipos aí. SQL Injection é quando é usado no SQL. OGNL é quando é usado no OGNL. LDAP Injection, não é LDAP. JavaScript Injection ou Code Injection no JavaScript. Enfim, é isso daí. Se você desenvolve com Java e usa essas ferramentas, usa o Struts 2, é bom atualizar ele. E se você não desenvolve em Java, se você desenvolve alguma coisa que usa eval, tome muito cuidado com esse tipo de função. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.